Olá, gente. Vamos continuar a situação. O que tem aqui? Vamos aqui. Ok, tira a defesa. Interessante. Oi, tio. Tudo bem? Não tem blocos agora. Não, ele acabou falando. Uma coisa que eu não queria. Ah, não perguntei nada. Ah, não. Ah, eu posso vender. Tá bom. Chega. Chega! Aqui é o Win, né? Tem nada demais. Ele, quando ele vai dormir, ele nem mexe na câmera. Só que simplesmente ele entra. Fum! Na dobra. Ah, o que você quer, tio? Caraca, você é chato pra caralho. O que foi? Que chato, garoto. Alguém gosta da princesa, hein? Que jeito de coisa da minha princesinha. Tudo bem, eu prefiro a Daisy. Mentira. Oi, tio. Tudo bem? Como é que vai? Mano, eu falo no GBA. Tem um que é muito legal, chamado Fire Emblem. Ah, eles não mudaram. Ah, eles não mudaram. Porque na época do Gamecube, o que a gente tinha era o GBA, né? E aí ele fala sobre o Fire Emblem. Eles não mudaram. Não. Eu achei que eles iam mudar, sei lá, pra 3DS. Alguma coisa assim. Eww. Sai pra lá, pô. Uh! Eu lembro que eu consegui o meu amiguinho. Aqui. Com ele. Oi, tio. Tudo bem? Oi, fala. A casa dele é rosa, né? Não é essa casa que eu vou entrar agora, não. Ai, mano. Ele... Não, não quero falar com ele agora, não. Ela sabe que isso é eu. É ele, meu amigo. Ah, não. Meu amiguinho é ele. É ele, meu amigo. Ah, não. Aham. 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 Eu não me lembro delas, não. Eu não me lembro delas, não. Eu lembro delas. Eu não me lembro delas. Ai, que teio. Oi, tio. Tudo bem? Como é que vai? Ah. Tadinho. Como é que eu não me lembro? Eu acho que essa daqui é a mãe dele, né? Mãe do garoto. Meu coops. Vai virar minha amiguinho. Oi, tio. Como é que vai? Tudo bem? Como é que vai com o senhor? Mas... Aham. Meu Deus. Ela achou que ela vai roubar ele. Ai. Ih, meu Deus. Conheço ela, sim. Isso. Vamos lá. Eu não falei isso, não. Mario. Murphy. É Mario. Tem que achar o Secret Pipe. Eu preciso do Sunstone ou da Moonstone. Ah, aquele negócio que a gente viu. Strong Fortress. Oh, sim. Oh, sim. Murphy. Olha só. Fica errando meu nome? Fica errando meu nome mesmo para tu ver. Seu velho cagá. Eu queria passar aqui. Oi, tio. Você não quer vir comigo não? Seu pai foi. É. Seu pai foi. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Ai, garoto chato. Vai. Libera para mim. Libera para passar. Opa. Isso. Obrigado. Opa. Isso. Vem, vem, vem. Vem, meu amiguinho. O quê? Muito bom. Não, não, não. Pode ir voltando. Volta aqui. Pode ir voltando. Volta aqui. Cups. Cups. Cadê tu? Pode vir. Pode vir comigo. Não, garoto. Isso é chato. Vem logo. Tá bom então, né? Tá bom então, né? Ok. Pior que eu me lembro. Não tem inimigo nessas porcarias. Por isso que eu tenho a... Tum. O que que eu sempre... Por isso que... Ah, eu tinha pulado em cima dele. Fui atrás. Pam, 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 pam. Pronto, faleceu. Trupa. Ah, seu otário. Levanta aí agora. Levanta. Toma. Agora eu passo de leve. Só que eu não lembro se nesse daí eu escolho que vai subir ou se ele sobe sozinho. Ah, eu escolho. Eu vou montar meu HP agora. Vou aumentar meu HP primeiro. No segundo level eu aumento meu BP. Não sei. Não sei. Não sei. Ué. Ué. Eu não sei, mas eu não sei Pronto, agora ele não consegue levantar Ah, eu acho que ela não consegue o B Eu não lembrava desse negócio de tirar a gente da plateia, não Já tinha no GameCube? Eu não lembro disso Mano, eu virei para a direita e ele foi para a esquerda Vai cair na nossa cabeça Já que eu não olhei, tem alguém que segurou alguma coisa? Não, não tem não Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Ah, um pau-bloque Animigos Deu? Cadê? Acho que vou usar o pau-bloque Vamos ver se for só não Toma! Porra! Chora cavaco Acabou que acho que foi até fácil demais que eu usei o pau-bloque Olha Toma! Vai vir não Tem um tio ali com pau-bloque Ai meu pai Como é que eu não lembra? Não, não dá para escolher Dá Pronto Virando ele já está bom Não dá para escolher Apertei o pau-bloque Apertei o pau-bloque Vira ele também Consegui Consegui Domingo Domingo Desculpa Espera Eu não lembro daquele Daquele item Se aquele item ajuda ou não Eu só apertei Mas foi o Toad Pelo fato de ser o Toad Pelo fato de ser o Toad Acho que não era inimigo não Eu não lembro daquele item Ai eu tenho maior medo de ser um item Vai me foder Consegui pular Não Dá pra vir Pão 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 Pai, vocês também, band de corno, ai droga, era porque eu tinha apertado Tem um auto-bloque, não podemos usar? Pronto Maluco Acho que eu lembro que nesse início, que eu estou fraquinho ainda, eles estão modando esse bicho E ela não foi feita para ficar batendo em bicho com espinho, não Se eu não conseguir arranjar um auto-bloque agora eu estou fodido Eu acho que o próximo também é chato com espinho Que isso? Que sorte que ele errou Trocar Pronto E o hammer, acho que só pode ser quem está na frente Pronto Foi o suficiente Agora vai vir, vai bater em alguém Toma-lhe um super guarde E ai o novento Ai que legal Então Ei um a um vangue um pouco posso ficar de graça no rio toma Eu vou fazer você primeiro para você sumir Agora ela vai fazer ele cair Tem alguém com item? Toma! Ai ai Graças a Deus eu ainda lembro muita coisa Paper Mario é um jogo que eu gosto muito, muito demais Dá para recuperar a vida aqui por cinco cores Mas eu não preciso porque eu estou com a vida cheia Não estou com a vida cheia, mas não preciso não Vamos lá, chefão, hein Save Vamos lá Hum Aham Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá O segundo chefe Ué Eu tinha esquecido disso É uma trivia cara, que ótimo Eu tinha esquecido O que está escondido? Sonny Moonstone Sim Ok Meu Deus Meu Deus Eu não prestei atenção nisso Ah mano, vou botar que é um total de oito coins Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Question 3 Qual o nome? Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro o teu olhado Putz, pior que eu Realmente não lembro o que está escondido Putz que pariu, vou perder Tem um doido O que é o doido? O que é o doido? O doido? O que é o doido? E o doido? O doido? Ok Ok Então eu só tenho que acertar o último agora Ok Comporte... Outra... Aí! Tá, ok. Duas foram questões para você prestar atenção mesmo, né? Que é o dinheiro, que eu não ia lembrar nem fudendo, e o nome do cara que eu esqueci de olhar. Vamos preparar a mesma. E a última pergunta. Qual número de perguntas é essa? A pergunta 7. A pergunta 64. O que foi? Ah, tá. Como eu errei duas, ele foi até o sete. Tá. Entendi. Agora tudo fez sentido. Morra! Vamos salvar. Vamos lá. Vamos lá. Dá licença, tio. Com licença. Se tem coisa escondida aqui eu não lembro. Caguei. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o meu Toy Bounce. Ai, droga. Eu sempre... Sempre aperto o botão errado. Que inferno. Aí eu fico tirando o print. E tem um PC de dois. Gosto muito a base. Puta que pariu. Odeio esse bicho. Ai, merda. Eu não posso pular nele. rever. Só vai tentar pular nele. Acho que ela vai dar dano. Não, eu não vou dar... Ah, eu lembro que ele dava dano. Ai. Ah, ele usou. Nossa, eu roubou 5 de vida! Com licença. Tá dando um hino de dano? Eu esqueço o tempo. Pior que o Power Smash. Eu não lembro se dá dano em mais inimigos. Vou tentar dar uma olhada. Daqui a pouco eu passei de level de novo, eu boto pipi. Match. É só um inimigo só. Mano, ficar na água. Faz com que o controle vibre. Ah, eu acho que eles mexeram no Rumble HD. Que é a usa do Switch. Obrigado, feel good. Dá para usar item? Tá. Eu não tenho nada. Ataque todo mundo de uma vez. Nem muito high bounce. Acho que presta. Apesar que eu posso tentar, né? Consegui. Consegui! 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 Toma! Vamos tentar botar o Bats. Pronto! Gureito! Bingo time! Temos! Ah, não foi. Agora. Oi! Pam, 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 pam. Ah, apertamos errado. Vocês viram? Toma! Levou um super wide. Levou. Hum, que delícia! Pensa. Agora que eu vi o Flower Pauta que eu estou usando o Multi Bounce, o Flower Pauta ficou tudo para baixo. Eu vou ter que aumentar ele também. Acho que ele vai ser o próximo quando eu passar de level. Pior que esse não é igual o Mario e Luigi ou... Eu vou voltar a botar com aquele cara. O que passou aqui? Esse aqui, ó. Vai primeiro. Tá de base. Pronto! Eu vou parar de ser o Orvas. Aí tem mim não. Toma! Leva-lhe um super wide. Parampam, parampam, pam, pam. Ok, mais um pouquinho eu passo de level. É o que eu estava falando. Esse aqui não é igual o Mario e Luigi e o... E o Super Mario RPG, que você tinha tipo um bônus dependendo do level que você tivesse. Tipo, ah, level 20, você tem um bônus mais um ponto no atributo tal. Ai, consegui acertar! Acho que esse aqui não tem. Porque senão eu aumentaria de acordo com o bônus. Acho que é sempre mais três pra todos. Não, mais três BP, mais cinco HP, mais cinco Flower Power, acho. Sempre. Ai, droga, apertei fora do tempo! Seis. Seis, não, seis, sete. Mais cinco pontinhos e eu vou. Acho que mais um inimigo consigo. Mano, que nervoso que ele fica vibrando. Vamos lá, mais cinco pontinhos e vai. Param, 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 param. Toma! Ah, não! Param, 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 param. Muito bom. Eu espero que quando ele vai passar de level, ele vai recuperar de vida. Eu espero. Vai passar. Vai, vamos lá. Vamos lá. Turururururu. Ah, ele vai recuperar assim, porque o povo vai me mandar. Ó, cinco, 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 três. Sempre. Então, vou aumentar aqui. Vou aumentar o BP, porque eu já estou com três badges. Daqui a pouco vai aparecer outra badge e eu não vou poder botar. Então, vou aumentar o BP logo, depois eu aumento o FP. E eu vou assim, HP, BP, FP, HP, BP, FP, HP, BP, FP, HP, BP, FP, HP, BP, FP. Ah, vou usar item em vocês, esse é o chão de toque pra caralho. Olha o Luigi ali. Agora que me lembrei. Aliás. Não tem uma parada do... Uma side quest do Luigi aqui? Do The Thousand Year? Não é. Acho que é na cidade de Brancoporto, é. Meu Deus, essa água vibrando, vibrando, vibrando. Tchutu, 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 tchutu. Aham. Não é. Um outro chefão? Ah, não. Não é um outro chefão, né? Porque o de cima não foi um chefão, foi... Ah, Luigi. Só para eu testar um negócio. Eu testar um negócio? Aham, amam, amam, amam. Ok. Bota o bingo. Ae, eu apertei, caralho. Ah, poderia ver o Tero com os outros personagens para ter o bar de vida, né? Não foi. Não seja por isso, com licença. Não seja por isso, com licença. Não seja por isso, com licença. Bando de cu. Sai! Sai! Vamos subir. Vamos embora. Vamos embora, que eu não gosto mais dos lugares. Vamos salvar. Salva! Dá licença, menino. Tchau, bem. Bom, agora que salvamos. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.